Fala povão, só deixa eu terminar de arrumar aqui as coisas, headset Cara, eu tenho que arrumar tudo direitinho aqui porque eu não tenho como ficar vendo software de captura com o simulador, então beleza. Bem, no último vídeo a gente passou pelo teste encontramos o giro e agora nós vamos entrar na base dos guardiões Cara, eu acho que esse vídeo aqui vai ficar longo, eu acabei de começar a gravação vocês já sabem o tempo que vai demorar, eu acho que vai ficar longo porque eu vou ter que fazer uns caminhos grandes para ir nas fases que eu quero Então, se vocês estão vendo que o vídeo está grande aí, já vão arrumando alguma coisa para comer, vamos trabalhar nesse vídeo Chegamos na base dos guardiões, a base voadora Uma aeronave Espero que o latido do cachorro não esteja saindo aí, cara Porque tem a minha cachorrinha que é filhote e está latindo igual doido aí no quintal Cara, por que o nome da personagem foi trocado? Eu realmente não entendi Ainda estou com problema para arrumar o headset aqui, mas está beleza Ah tá, eu falei para vocês que era só um chip naquela fase Só que eu peguei três né, tem uns três ou quatro chips no caminho e peguei tudo Mas ali era um só O ursinho O urso de pelúcia Aí ó, mais uma evidência que Que ela é a aloete do Mega Man Zero Lembrando pessoal, eu joguei esse jogo Eu joguei em inglês, cara É a primeira vez que eu estou jogando isso aqui em espanhol Ainda bem que eu achei o emulador Que eu achei o marrom né, que tem essa opção de linguagem em espanhol Então, olha Para eu saber esses detalhes antes foi só Na base das evidências né, cara Evidências do tipo O ursinho é igual Você vê o ursinho a qualquer momento Aí vai ter uma parte dessa nave aqui Onde vai dar para ver Assim, as evidências finais De que realmente ela é aquela menininha Que andava lá pelos cenários do Mega Man Zero Nossa cara O que vai fazer esse vídeo aqui demorar São os diálogos Muito bem Já posso me mover agora né Beleza Oh, essa música Esses chips que estão aqui pelo caminho São chips dos próprios personagens, cara Ah, também gosto de Mulheres Valentes Por isso que eu estou jogando com a A Angle Cara, eu vou conversar Eu vou conversar com todo mundo aqui Deixa eu ver se ele vai repetir o que eu tenho para falar Só que eu vou cortar bem rápido as conversas Porque é dois dias, cara Até você falar com todo mundo aqui Então se você estiver interessado em ler o que eles estão falando Vai pausando o vídeo aí Alguns dos personagens que estão aqui no caminho Tem que entrar nessas portas né Não pode esquecer Ah é Eu tinha esquecido de falar no outro vídeo né cara Eu ia começar a falar e eu mudei de assunto Essa ruiva aí ela é praticamente Uma daquelas soldadas padrões né Que tinha no Mega Man Zero Principalmente no Mega Man Zero 1, cara Eu não sei se vocês perceberam lá no meu game play Que... Aquelas soldadas que tinha no Mega Man Zero 1 Aquelas de cabelo trançado Elas desapareceram, cara Nos outros jogos Eu não sei se alguém notou Você não encontrava mais aquelas soldadas Aquelas reposes de cabelo trançado, cara Esquisitíssimo aquilo Será que morreu tudo? Tá, aqui não tem ninguém Ah, esse aqui eu lembro dele Ó Ó, ó o galanteador Ó Eu não sei a idade da Erika Da E.O. Eu vou te falar, viu Não vou nem falar com esse cara de novo Que vai ficar aí de... De provocação Alguns personagens aqui dentro pedem missões, cara Eu então acho bom Ah tá É o cara daquela hora lá Eu tive que... Eu tive que passar pelo vãozinho Para encontrar esse aí Tá, aqui tem um chip de informações Infelizmente a gente não tem como... Eu não tenho como ficar mostrando para vocês aqui as informações né Porque eu teria que ver na tela de baixo Deixa eu ver... É, aqui tem aquele tipo de depósito né Ó, esse aqui é o soldado padrão Opa Farei o possível filho Farei o possível Farei o possível Tem uma terceira porta aqui Deixa eu falar com esse soldado aqui Salvar Ah, é um daqueles soldados que tomou uma lapada da serpente Ou será que é um daqueles soldados que a gente deu o aviso lá e eles foram buscar a praire Realmente eu não sei Realmente eu não sei Vamos ver aqui Harangue É cara, quando vocês forem jogar esse jogo aqui se prepare porque tem muito diálogo cara E eu pretendo passar pelo menos dois chefes aqui nessa etapa Vai ter uma fase obrigatória né Fase de evento E depois... Cara, tá dando slowdown aqui Impressão minha Tomara que seja a sua impressão Oh, que nome ele tão bonito Cara, o que esse guri tá fazendo aqui cara Olha só Olha só Tá chovendo informação Tem um outro soldado aqui Avisando que vale a pena conversar com todo mundo Tem alguns personagens que vão dar umas dicas aqui pra gente Cara, olha esse cenário velho Será que o Nintendo DS é melhor que o Game Boy Advance? Será? Cara, por que que não tem um Mega Man pra 3DS? Nossa, essa mulher fica o dia inteiro aqui Aham Você tem uma sobrancelha maior que a minha minha filha Cara, o segredo aqui é o seguinte pessoal Conversa com essa mulher Vai conversando com ela Até que uma hora ela vai te oferecer uma coisa antiga que ela encontrou Aí ó, uma valiosa antiguidade que tem Aí ela te oferece ó Se chama Tanque E Claro, opa Você conseguiu um Tanque E É o seguinte, ela só te vende outro Tanque quando você tiver usado primeiro Então é sempre bom usar sem medo o Tanque E voltar aqui depois Aí ó, restaura a vida por completo e a tecnologia É É É É Muito Nossa senhora Eu não sei né cara, o pessoal deve ter achado um depósito de Tanque E das antigas aí E pegaram, viram que trem é bom Cara, tá dando um slowdown Bonito aqui, cara, ainda pelo menos Não é um slowdown do nível que dava No Mega Man 01, né Então, bem, agora a gente vai Dar uma rodada aqui por um andar de cima Vamos passar essas conversas Sem ficar lendo muito Beleza Essa personagem aqui Parece a Shermie do Taking of Fighters Hã? Só isso? Rose Tá É, o jogo tá com um pequeno slowdown aqui Mas nada suficiente pra atrapalhar A experiência de quem tá assistindo Deixa eu ver Eu acho que ela tem mais alguma coisa pra falar, né Cara Vai tomar um Um bom tempo Só esse início aqui, cara Tá, tá falando a mesma coisa Lembra que eu falei pra vocês Que aquele bombado ficava do lado de fora da nave? Cara, olha esse cenário, cara Nossa, eu caí de costas quando vi isso aqui Da primeira vez, ó Olha isso, cara Que cenário foda, velho Rolá, senhorita Opa Done Vamos embora Agora a gente prossegue Cara, eu não tô gostando nada desse slowdown Eu tenho que... No próximo vídeo eu vou ver se evito que isso aconteça Eu tenho que ver alguma maneira de fazer a execução do emulador ficar mais leve Ali foi o... Eu tenho que vir aqui agora, né Laboratório Olha o anão aí Ah, olhar ou falar com ele Beleza Por enquanto eu não tenho nada pra tratar com ele Vamos seguir em frente Opa Agora é cutscene Ih Oh Você cresceu com saúde, hein Comandante, cara Pois é, ela que manda em tudo aqui É uma cliente de primeira É, você disse que ela é da sua idade Mas você não fala qual é a idade Só que se você tá falando que ela é uma menina da sua idade Eu queria saber a idade de vocês Eita A música feliz parou de tocar É, por enquanto a gente não sabe de nada Porque tem esses dissidentes atacando tudo, né, cara Atacando as pessoas Primeiro comandante desapareceu Quem será? Ah, quem será a irmã dela, né Cara, depois que acabou a aventura do 04 Olha o tanto de coisas que a Siel fez, cara Ela criou sistemas Ela construiu a base dos guardiões É, molecada A Siel cumpriu a promessa que ela fez pro Zero, né, cara Que ela ia continuar lutando pra tornar o mundo melhor Ah Muito bem Agora nós temos que encontrar os Biometals dos outros guerreiros A gente já tem o X e o Z, né Muito bem Beleza Bem, ali as navegadoras Tá O ursinho tá ali Antes de sair Esse aqui é o quarto dela E aqui fica a prova, cara De que ela é a... É a Prairie, ó Ó, bem aqui, ó Ó Onde tá a cabeça da Ayo Aqui na altura máxima do pulo É a foto dela pequena Não sei se vocês conseguem ver Aqui tá a Siel E aqui tem uma foto grande do Zero, cara Agora, esse aqui Essa quarta foto Eu não consegui descobrir quem é, não Se alguém souber O que esse monte de pixel que é E essa outra foto grandona em cima Todas essas fotos que estão ali É da série Mega Man, né, cara Esse bicho aqui é o seguinte, ó Ah, tinha um chip aqui É... Por enquanto não dá pra derrubar ele daqui Pelo menos não com o modelo X Eu não... Se dá pra derrubar com o modelo X Eu não sei Mas quando você tiver o modelo Zero Você pode cortar ele dessa cordinha E atacar ele com a espada Até ele largar um tanque W E o pior é que é um tanque W clássico, cara Bem, agora a gente tem que falar com o doutor aqui Não é o anão Cara, tá me incomodando Essa quantidade de slowdown, mas Tomara que não fique acontecendo isso Durante as fases, né Mas qualquer coisa eu dou um corte aqui Dou uma reconfigurada no emulador E a gente continua o gameplay A vantagem desse emulador aqui É que ele tem... Save state, né, cara Eu posso salvar exatamente onde eu tô Então pra fazer corte não tem problema, não O cara vai pegar uns dados do Biometal modelo X E depois ele vai devolver pra ela Tá transferindo dados... Pera aí Tá transferindo dados do modelo X Pro computador Ou do computador pro modelo É, deixa pra lá Opa Dissidentes foram detectados na área D Muito bem Vamos pra lá, ué E aquela corporação lá, né Que controla Que controla aqueles Reploids normais lá Tipo os Metaurs E alguns outros Reploids Que parecem os humanoides, né Ou melhor, aqueles Reploids que parecem humanoides É que são os dissidentes, né Ah, ué Ah, ué Aí, ué O cara, ué Esse tal serpente aí criou Criou umas forças de defesa, né Pra proteger as pessoas Só que Tá na frente da base do cara E ele não manda O exército dele lá Proteger É muito suspeito É muito suspeito mesmo Hã Aí, ó Ó a merda que vai dar Ih, cara Tá O confronto dos caras lá Vai acabar matando um monte de gente, cara Olha só Até parece que ela vai ficar parada mesmo É, foi assim que ela perdeu a mãe dela, né É, você vai ter que ir atrás dela Vamos ter que ir até lá Ah, tá O bom das cutscenes é que os personagens já surgem no local, né Que bom Nossa, cara Eu não sei quanto tempo foi de vídeo Realmente não dá pra eu checar enquanto eu gravo nesse emulador Mas já deve ter um tempinho bom aí, hein Cara, eu vou fazer o Let's Play desse jogo igual eu fiz o de Cino Blade Eu vou fazer Eu vou fazer de ponto a ponto sem me importar com o tempo que vai levar Tinha alguém dentro da... Deixa eu diminuir o volume aqui que tá muito alto Tinha alguém dentro da base que me avisou sobre isso aqui, ó Que o caminho tava bloqueado Mas um tiro nesse botão aqui faria A passagem descer Caramba Deixa eu ver, cara Tem um lugar aqui que tem coisa, pera aí Tá, aqui tem um metal Uma porta Vitalidade... Ah, isso aqui é o coração do jogo, né, cara Aumentei um pouquinho o tamanho da minha barra Opa É, não vale a pena ficar preocupando com isso agora porque... Tem coisa aqui embaixo, né Ah tá, um chip Cara, tem que desconfiar muito dos buracos desse jogo, cara Outro mensageiro? Ah, beleza Vamos lá Ele te salvou e você fica parado aí, velho Não, pera aí Isso aqui é questão de honra Por isso que eu tô tirinhos adiantados, ó Pra matar esses inimigos aí Carvão bem rápido Ui, que sorte Sem enrolar Porque o excesso de... O excesso de cutscenes acabou tomando muito tempo do vídeo, cara Vamos Opa Hum, olha isso, cara O bicho vem voando Aí conforme você vai atirando nele Ele vai chegando mais perto, ó Falar nada, né Ó Mega Man X1 No 12 aqui Ah, mas vamos falar a verdade, hein Quando a gente derruba aquele avião inseto No X1 É muito mais bonito, cara Ver ele se despedaçando e caindo com o cenário junto É bem mais massa que aqui Mega Man X-X é bom, mas também não é perfeito, né, cara Tá, aqui a gente afasta ele um pouquinho Fica aqui do outro lado enquanto atira Não só pra escapar dos ataques dele Mas também pra já tá aqui em cima quando acabar o evento Ah, morri Oh, beleza Eu fui me apressar Cara, eu vou voltar da onde? Ah, daqui mesmo? Que sorte Quase que eu morro duas vezes Ó, mais um detalhe do Mega Man X aqui, ó Que eu falei que esse cenário foi baseado, né Não é o mesmo lugar, mas é baseado Até o chão que As partes do concreto que quebram Tão aqui nessa parte, cara Nossa, o medo que eu tô aqui Eu pulei com medo ali agora Estamos chegando no final já Eu vou ter que passar por aqui de novo, cara Mas eu acho que eu vou cortar essa parte do vídeo Porque senão vai ficar muito grande Mas eu vou falar o porquê, né Vocês vão ver Pegaram ele, cara Esse aí que é o serpente, né Ele que é o chefe da corporação Nossa, mas o cara não tá usando nenhum modelo ali E ele já é mais forte que o Giro, cara Atira em mim? Não, você tá maluco? Ih, cara Eu vou ter que vencer ele Oh, oh, oh Oh, aqui errei o tiro Beleza Oh Oi Não tô afim de morrer aqui não, cara Ah, acabou a luta Ufa Nossa, cara Aí eu termino o braço, cara Nossa Ah, ele sabe ver cores Mas que decepção Foi ele que fez o raio cair? Mas que poder é esse, cara? É Agora a gente sabe que é ele mesmo Ele é o modelo W, cara Ele é o eleito Ih E esses dois aí do lado dele, cara Está tremendo De medo ou de raiva? Ao menos o vermelho era mais grande Prometeus? Pobre Mega Man Azul Nossa, velho A diferença é muito grande Os pastores Eita, porra Sempre tem um vilão assim Nossa Cara, ela perdeu a transformação Ah, que bom Que bom saber que isso aí Não é a cabeça da personagem Ali No cara Do céu O cara deixou eles aí Para serem mortos Pelos dissidentes Mas que Que canalha, velho Você está louco Aí eu estou acordado ainda Está roubando as contrasenhas Dos modelos É por isso que ele não levou Os modelos, né, cara Ele só roubou os códigos E já está bom Caramba, velho Acabou a aventura Vai subir os créditos Até parece É, ele ainda está transformado Então ainda deve ter força Sim Ih, velho Na hora que ele falou Que tinha que fazer O modelo Zero Já concordou na hora, né Ele virou um elfo? Como assim, velho? Isso foi a mesma coisa Que aconteceu com o Elpizo O Elpizo lá no Zero Dois, cara Na hora que o Elpizo morrer Ele virou um elfo Só que lá Quem transformou ele em elfo Foi a Foi a Elfa Negra, né É Vamos Então Digamos que Nesse mundo aqui Os elfos são espíritos, né Mais um motivo Para eu dizer Que eu não sacrifico Os Cyberelfos Nem E agora Fica aí Para vocês Por que Que o nome do jogo É Mega Man ZX Ela vai unir Os dois modelos Modelo X Modelo Z É muito poderoso. Porque só transformação já matou os seus decidentes. E aí? Ah! Ah! Gure! Vamo, vamo, vamo! Ué, a nave dele! Uma das né? Não é, não tem como alcançar essa nave agora Ih cara, começou uma guerra mesmo Aí ó, bem ali na frente de onde ela parou Era o local do teleporte Então pra haver um teleporte pra esse cenário Vou ter que passar por toda essa fase de novo Eu vou cortar isso pessoal Que loucura cara, vai ficar grande demais o vídeo Eu vou ter que passar pela cidade também agora Indo pra primeira missão E também vou cortar a passagem por lá Porque esse vídeo vai ficar grande demais Podem se preparar pra let's plays bem longos desse Mega Man Zero aqui Cara, esse jogo tem muito diálogo Até eu poder ir de uma fase pra outra vai acabar sendo uns vídeos bem grandes E eu não quero cortar os diálogos né cara, vou deixar os diálogos rodando ali Quem quiser ler pode ler, é só ir pausando o vídeo Não, é que eu também não posso deixar cada tela de diálogo ali 10 segundos né O modelo W nem despertou E o cara já é mais poderoso que todo mundo Você é louco cara Ah Então eu tenho que encontrar os outros Biometals Muito bem Muito bem Ah Cara, é que nem aconteceu no Mega Man Zero 4 O pessoal começa As navegadoras começam a simular onde que pode ter o objetivo E nós vamos lá assim tipo, a cegas né Os personagens nem sabem se eles vão realmente conseguir É, beleza Deixa eu trocar aqui Porque nesse jogo eu prefiro atirar E deixar a espada no L Bem, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que pega o tanque W Só passar a lâmina Aí ele cai Aí você leva ele aqui pro cantinho e fica fazendo combo nele Obviamente eu não vou fazer vocês verem isso né, espera um pouquinho aí Bem, agora eu já bati bastante e a qualquer momento vai sair Vamos Vamos Tô esperando Tô esperando Aí, beleza Saiu o tanque W e vambora Agora nós vamos fazer duas missões nesse vídeo Cara, esse vídeo vai ficar muito grande velho Tá, é... Não, não tinha mais nada Agora a gente vem aqui só pra voltar a vida e a gente vai poder escolher as missões É operadora Ganhar chave pra portas amarelas Ah, muito bem É... Vamos ver a missão Cara, deixa eu ver aqui É... Busca sobreviventes... Biomedos... Explorar a planta Eu acho que esse aqui é pelo que eu vou primeiro É... Deixa eu ver aqui Detectado... Biomedos... Fora da zona residencial Existe uma planta geradora de... Sim, esse aqui mesmo Vamos aceitar a missão Agora a gente tem que ir lá pra aquela cidade onde eu fiz o teste É... Um... Cara, não tem... É... Ainda não tem o teleporte daquele local, né? Então a gente tem que vir pro bosque Aí quando eu entrar na cidade eu faço um corte lá pro final, né? Pra vocês não terem que verem eu atravessando, né? Lembra dessa parte que eu subi no outro vídeo? Então, ó... Se a gente vier por baixo Vamos rápido, sem perder tempo Ah, tinha essa outra porta aqui E ela vai sair na parte de cima da cidade, ó Aí, ó... Infelizmente eu ainda não posso entrar aqui, cara Eu quero entrar pra mostrar o que que tem Muito bem É... Espera um pouquinho, pessoal Bem, no meio do caminho tem essa porta aqui, né? Vamos ver o que que tem nela antes A gente vai pra uma parte aqui Por dentro dos prédios Se eu não estiver enganado tem um cara que pede missão Eu não lembro agora, vamos ver É... Não adianta conversar com ele usando o modelo, né? Hum... É... Me conhece Eu sei que eu vou salvar esse cara numa das missões, cara Acho que vai ser nesse vídeo mesmo Então é bom falar com o cara antes Mas... Quem sabe libera alguma coisa extra depois quando a gente salvar ele Tá... E... Ah, tá, tem um chip e um pouco de... Cristal de energia Muito bem Vamos lá pro final do cenário Beleza Chegamos aqui perto do final Eu... Eu acho que eu já entrei aqui, né? Entrei, peraí Eu lembro que tinha um tanque de energia aqui É... Deixa eu dar uma olhadinha rápida Não Eu vou deixar esse tanque aí por enquanto Porque quando eu tiver com o tanque E Eu venho aqui pra carregar ele por completo Pessoal Eu acabei dando uma paradinha Pra ver quanto tempo tinha aí do divide E agora que eu fui ver que tá com mais de 36 minutos, cara É... Eu errei brutalmente os meus cálculos, cara Não vai dar pra passar nenhuma fase nesse vídeo Eu tive que fazer só os eventos É, pessoal Não é culpa minha não Realmente Esse jogo é muito grande Então No próximo vídeo A gente entra aqui na área E E vamos passar a primeira fase Não se preocupem Porque Não vai ter tanto diálogo No próximo vídeo Vai dar pra passar pelo menos umas duas fases no próximo É isso aí, pavão Valeu quem assistiu até aqui E... É... Eu avisei desde o começo Que ia ter muito diálogo, né? Os vídeos iam ficar grandes Fui! Tchau! 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 Tchau!